E aí galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo galera? Hoje pessoal é um vídeo especial aqui de aniversário, certo? Hoje dia 17 de janeiro, aniversário meio de cristal, certo? Graças a Deus aqui mais um ano de vida aqui pra gente junto, certo? Parceria aqui forte como sempre. E assim galera, como eu prometi, certo? Ia fazer um vídeo especial e ia já usar a sela nova, certo? O conjunto todo, atrás toda nova, manta, sela, peitoral, cabresto, que eu fiz, rédea que eu fiz, certo? Quando você vai aí, cabeçada também nova, certo? Eu demorei a gravar, o pessoal do grupo aí pedindo foto também, Porque eu estava dando uma aquecida nela e até testando a sela, né? Pra poder ver aí se é boa mesmo. Desculpa aí se tiver o vento, é que eu estou de longe, não sei. Mas aqui onde eu estou, está um pouquinho de vento, certo? Retorno eu deixei ali separado aqui atrás, porque ele não está mexendo na câmera nem nada, Pra não estar derrubando o telefone e nem aqui na sela também, que ele estava querendo voer, certo? Outro novo, sente o cheiro de couro, aí por isso que ele está relinchando aí, certo galera? Então assim, nesse aniversário, certo? Eu decidi vir passar aqui no Aras, até a família reclamou aí, porque eu não ia passar em casa, Minha mãe reclamou, certo? Mas assim, esse ano era um ano especial, certo? Um ano que, no caso de 2017 pra cá, né? Um ano que passou de muitas lutas, graças a Deus, muitas vitórias também, Muitas batalhas que eu não ganhei mais, que fica sempre na nossa memória pra usar como experiência, né? Muitas coisas aí, graças a Deus, nesse ano, batemos a meta de mil inscritos, certo? Aqui no canal, e assim, foi um ano de muitas batalhas, certo? O Cristal voltou lá do Aras, meu amigo, magra demais, foi uma luta retada pela chegar no corpo que está hoje, Graças a Deus aí, nasceu o retorno, certo? Um futuro campeão, entendeu? Muito lindo, espetacular ele, bom de marcha, entendeu? E assim, 2018 é um ano que eu quero preparar Cristal pra ir pra pista, entendeu? Primeiro ano dela nas pistas de julgamento, e assim, foi um ano que não sei se vai dar tempo, Porque a gente já tá em janeiro, primeira exposição é em setembro, entendeu? Aqui que eu tô querendo levar ela, e assim, eu só quero iniciar o treinamento dela mesmo assim, Quando ela desmama retorno, retorno hoje tá com cerca de dois meses, certo? De nascido, e assim, como a gente vai apartar ele mais ou menos com seis a sete meses, Então vamos jogar aqui aí mais cinco meses, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, Lá pra maio ou junho, aí no caso vamos ter só dois ou três meses pra preparar Cristal pra pista, Entendeu? Não sei se vai dar tempo, mas assim, se caso não der tempo pra de setembro, Tem, acho que outubro e novembro ainda com exposição aqui em Sergipe, Se tudo der certo, Deus nos permite aí, nos deve de saúde sempre, Eu vou tá levando ela pelo menos pra duas exposições esse ano, certo? De 2018, como eu já falei muito no grupo, esse ano de 2018 é o ano da vitória, certo? Vamos conquistar aqui nossas vitórias, batalha sempre vem, Porque Deus dá a gente as batalhas que é pra gente vencer, certo? Batalha a gente sempre tem, mas cabe a nós, conseguimos aí vencer todos os obstáculos, beleza? Eu vou tá dando uma voltinha nela aqui, certo? Pra vocês verem a cela do outro lado, Desculpa isso, faltava, porque eu não tô vendo que tá de longe, certo? Vou virar aqui um pouco pra vocês verem a cela do outro lado também, certo? E assim, galera, é uma cela muito boa, muito confortável, certo? Pra quem procura aí, pra quem quer comprar uma cela nova, entender? Essa cela é muito boa, armação de fibra de vidro, certo? Muito boa, muito top mesmo, toda colchoada, certo? Sela gel, a manta também muito top, e a manta com a marca da ABCC-MM, certo? Uma manta oficial aí do Mangalás Machador, certo? A rédea, eu que fiz mesmo, galera, mas ficou muito bem feita, certo? A cabeçada veio junto da cela, peitoral aqui muito top também, certo? E assim, quem quiser tá comprando aqui, certo? Vamos, sempre tem aí pela internet, qualquer coisa eu posso até ajudar o cara que eu comprei também, Dizendo, eu vou perguntar, a celaria, tudo certinho, e aí depois vou tá passando pra vocês, beleza? Mas no Mercado Livre tem ideia, inclusive teve uma amiga aí do grupo do WhatsApp, Que é inscrita da gente aqui, que comprou uma cela dessa, só mudando esse bordado aqui, certo? Que o meu tá dois cavalinhos e o meu Mangalás Machador, a cela dele é essa marca aqui do Mangalás Machador, certo? Que tem na cela dele, então galera, deixei pra usar essa cela pela primeira vez, num vídeo especial, E o vídeo é hoje, certo? Aniversário aí, aniversário de cristal, uma data muito importante pra gente, certo? E assim, agradeço de coração a todos que estão me parabenizando, familiar, todo mundo, todo mundo mesmo, beleza galera? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam gostando do canal, certo? Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal pra tá ajudando, deixa aquele super like maroto, certo galera? Sempre pra fortalecer, divulga nosso canal, e quem não tiver no grupo do WhatsApp e do Facebook, O do Facebook tá o nome do canal Aras Paraíso, envia solicitação lá, beleza? E quem não tiver no grupo do WhatsApp, pode tá deixando seu contato aí, beleza galera? Então é isso aí, tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo galera, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho